A polícia tá jogando duro no sétimo batalhão em Lagarto. Em um mês já foram recuperadas 26 motos roubadas. Mas como roubam o Moc e o Lagarto, hein? 26 motos. O trabalho ostensivo da polícia militar, em parceria com a civil, está dando resultado satisfatório. Quase todos os dias a gente mostra aqui alguma atuação firme dos policiais lá da terra do fundo. Tome fumo na bondidade. Só nas últimas 24 horas foram quatro motos recuperadas. Veja na reportagem de Marcos Couto. Põe na tela. Em menos de 24 horas, quatro motos foram apreendidas no município de Lagarto. O detalhe, a bandidagem está com um novo golpe. Eles compram motos em leilões e alteram o chassi. Só que pra polícia não cola bem. Principalmente quando tem o comando do tenente Coronel Arthur. Aqui, o Relações Públicas do 7º Batalhão, subtenente Eleomarto Rezende. Quer dizer que os bandidos com esse novo modo operante não se deram bem não, né? Não. A gente já tem percebido essa prática criminosa desses elementos, que são o roubo da moto. Com isso, as pessoas que adquirem suas motos de leilão e sabedoras do problema que elas estão, vão até o câmbio negro pra poder comprar essas peças que são de motos roubadas. Com isso, os nossos policiais militares têm feito continuamente as abordagens necessárias em relação a essas motos. As motos têm sido detectadas com adulterações no chassi e com isso, quando puxa, dá como motos roubadas. E aí são encaminhados até a delegacia, o condutor e a motocicleta para que esse cidadão pague pelo crime que cometeu. Uma dessas motos, ela foi apreendida ali no bairro Loyola, também no município de Lagarto? Exatamente. É um bairro problemático que a gente tá tentando dar uma diminuída na área da criminalidade e essa moto foi recuperada nesse bairro e as outras três no centro da cidade. Quatro em menos de 24 horas, mas o número é muito maior que esse, né? No mês, já se vão 26 motos recuperadas. Isso demonstra que os nossos policiais militares estão imbuindo e querer diminuir as ações criminosas de roubo a moto na região de Lagarto. E o recado aí pra malandragem no carnaval? É, a gente pede que se forem curtir o carnaval em Lagarto, na paz, que compareçam, que serão bem recebidos pela população de Lagarto. Agora, se quiserem ir para querer aprontar, pode ter certeza que a ação dos policiais militares que estarão de serviço vai ser dada e vai dar uma resposta imediata em relação a esses baderneiros. Quer dizer que mais ações e mais ações chegarão por aí? Chegarão. Pode ter certeza que é do intuito do coronel Arthur dar uma diminuída na área de ações criminosas lá na cidade de Lagarto. Já sabe, quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Fábio Guarani, direto do plantão de polícia. Policiais militares do 7º Batalhão em Lagarto, Marcos Couto. Tem 20 motos recuperadas, 26 motos recuperadas. Como estão roubando motos? Estão roubando e hoje, infelizmente, estão aproveitando a documentação de motos proveniente, documentação proveniente de leilões para tentar esquentar essas motocicletas. Então, é importante que a comunidade do interior da região de Lagarto e adjacências tenham sempre a preocupação ao adquirir uma motocicleta. É sempre importante verificar o chassi, realizar a vistoria no Detran, verificar se a documentação está realmente de acordo ou se não é uma motocicleta roubada com restrições que tenha sido pinada, ou seja, tenha-se aberto uma nova numeração com um documento proveniente de um leilão. Então, a população tem que ter muita cautela com relação a essas compras, principalmente naquelas que se oferecem vantagens, entre aspas, na venda dessas motocicletas, ou seja, valores baixos. Eu vou partir aqui para o didatismo, para o telespectador. Bom, o cara vai lá no leilão, compra uma motocicleta que... Sucata. Sucatona, geral. Mas o que importa para ele é o documento. Exatamente. Aí ele encomenda uma moto com as mesmas características, o ladrão vai, traz a moto, aí ele faz o processo da pinagem, que é pegar o número do documento e colocar na moto roubada. É isso? É essa a história, Douglas. Ah! É esse o pulo do gato que a malandragem está se utilizando, né? E realizando a venda. Então, é importante que, ao adquirir uma motocicleta, realize sempre no Detran, nas Ciretrans, a vistoria daquela motocicleta. Verificar se realmente a numeração existente é a numeração feita pela fábrica e não realizada por terceiros no intuito de esquentar aquela motocicleta. Ou seja, procurar legalizar uma motocicleta que é roubada. Então, muita cautela, porque se nós estamos, através das operações policiais, tendo uma recuperação de 26 motocicletas, vamos imaginar quantas mais não estão transitando com essa condição. Bom resultado. Está lá no chassi a numeração. Aí eles vão encher aquilo ali para voltar reabrindo? Reabrindo um novo número. Rapaz, é muito trabalho. É muito trabalho, mas são, entre aspas, profissionais do crime. Então, fazem com que exista, de certa forma, a facilidade. E para se adquirir essa documentação, geralmente o faz durante o leilão. Que, na maioria das vezes, é bom lembrar e frisar, que aquele material leiloado, na maioria das vezes, ele é inservível. Então, a documentação emitida pelo DETRAN, ela vem com restrição. A pessoa está comprando, simplesmente, o material. Aquela motocicleta destruída. Mas, em alguns outros casos, se procura esquentar esse documento numa motocicleta que ainda está sendo comercializada. Outro detalhe, uma vez por outra, a polícia está realizando operações na zona rural. Você sabe que hoje, muitos vaqueiros abandonaram o cavalo para aboiar, para ir para o campo. Eles vão de motocicleta. E tem muito cabrito lá, com boiadeiro. Então, as operações, elas devem ser intensificadas. A polícia militar realiza esse tipo de operação. Com certeza, irá aumentar esse tipo de operação para que possa minimizar. Importante, também, o trabalho paralelo investigativo para saber de onde estão vindo essas motocicletas que estão sendo, literalmente, esquentadas. Então, esse também é um trabalho que deve ser realizado por parte da polícia civil para que possa saber a origem. Quem são essas pessoas que estão comercializando essas motocicletas no interior.